Zenão, bom dia! Cadê você? Bom dia, Maru! Você viu o Zenão? Bom dia, Pepe! O Zenão? Não vi, não! Zenão! Onde você está? Olá, Bartolinho! Você viu o Zenão? Ah, o Zenão? O Zenão não! Mas eu vi a Batarasa, o Pintinho, a Vaca Maru... Tá, tá, tá bom, Bartolinho! Só queria saber se tinha visto o Zenão! Não, mas eu também vi o Pica-Pau, o Galo Carijó... Ah, tá bom, Bartolinho! Muito obrigado! O Zenão foi pra cidade sem mim! Olá, Pepe! Oi, Pepe! Como você está? Bom dia, Zenão! Foi passear na cidade e não me levou! Mas, Pepe, não fique bravo! Tenho uma coisa muito importante pra você! Uma coisa importante para mim? Cavalo Bretão, Bartolinho, Batarasa, venham! Ah, chefinho! Não sei se já sabe que eu não gosto de... Surpresa, Pepe! Ué, ficou paralisado de emoção, Pepe! Não tem problema! Pode abrir com calma! Eu quero ver! Ah, que bonito! Ai, abre logo! Quero ver! Vocês estão loucos! Saiam, deixem ele respirar! O presente não é pra vocês! Ah, o Zenão disse que o Pepe tá muito emocionado e quer que a gente o ajude a respirar! O que deu em vocês hoje? Vão estragar a surpresa! O que ele falou? Isso, isso! Temos que estragar a surpresa! Que ótimo! Quanta emoção, Pepe! É só um presente pela sua amizade! Você já pode levantar daí! Ui, mas que barulho eu conheço? Vamos correr, Pepe! O que está acontecendo aqui? Nós estamos ajudando o Pepe que desmaiou de emoção porque o Zenão fez uma surpresa pra ele! Entendi tudo! O problema é que os papagaios sofrem de neofobia! Ne... o quê? Neofobia! Ah, e o que é isso? É que eles têm medo de coisas novas e deve ser por isso que o Pepe se assustou um pouco! E o que vamos fazer agora? Eu tenho uma ideia! Ah, o que aconteceu comigo, Zenão? Me desculpa por tanto alvoroço! Eu só queria dar pra você uma linda surpresa! Ih! Eu sempre soube que era um presente pra mim! Mas é que eu me engasguei com umas sementes por causa da emoção! Foi isso! Já que você gostou tanto do presente, nós temos mais uma surpresa! Obrigado! Não precisamos incomodar! Obrigado! Obrigado! Obrigado!